A primeira partida, ele tá mostrando aí, o Criciúma começou melhor, né, no primeiro, o Ceará aliás começou pressionando, mas o Criciúma aproveitou os contra-ataques pra abrir 2x0 ainda no primeiro tempo. É, o time do Criciúma se mostrou mais consciente daquilo que tinha que fazer no jogo, né, o Ceará foi pra pressão, mas quem teve competência foi o time do Criciúma, tanto na jogada trabalhada, o Velber já tinha tentado uma vez, e na segunda, depois dessa excelente jogada, conseguiu fazer 1x0, o Ceará meio que se perdeu dentro da partida, e até se encontrar, acabou tomando o segundo gol. Você ainda tá vendo do Velber, vai ver na sequência. Aí tivemos uma saída em falso do Fernando Henrique fora da grande área, né? Teve sorte, né, porque se essa bola entra aí na sequência, a culpa do Fernando Henrique é lá pra cima, né, ele que tá se recuperando. E aí o Ceará começou a jogar depois desse lance, né, começou a criar uma série de oportunidades e o Douglas brilhou com grandes defesas. E o Romário perdeu duas grandes chances. Essa foi incrível, né, essa entra pra aquela coisa do inacreditável futebol clube, a bola passou por baixo dele, ele teve mais uma oportunidade, depois você vai ver na sequência, o Mota tá tendo essa oportunidade, o Ceará tentou, e o Ceará criou, só que o Ceará não fez, né, não fez o gol, e aí o Criciúma, quando teve a oportunidade, não desperdiçou. Aí você vai ainda ver outra cabeçada do Romário, mais uma chance, e o Romário acabou sendo substituído no intervalo. Por conta desses dois gols que ele perdeu. E o gol do Kleber, né, numa arrancada, levou a bola no contra-ataque, fez um belo gol, cortando dois marcadores da defesa do Ceará, aumentando ainda no primeiro tempo pra 2x0. Dava a impressão que o Criciúma tinha o controle total da situação, né? Até porque se portava muito bem de campo, tinha consciência, tocava bem a bola, assustava o Fernando Henrique, só que no segundo tempo a coisa se inventou, o Ceará veio com tudo como era de se esperar, teve a oportunidade logo na primeira bola, né, o Itamar que entrou no lugar do Romário, e mostrou o chamado cartão de visitas aí. E ele mudou a história do jogo, né, o Itamar? Mudou, mudou, ele, quando houve a substituição, eu até falei, eu acho que menos por causa dos gols perdidos, e mais pela questão tática, aí o gol do Itamar. Porque o Itamar realmente, ele se movimenta mais, ele tem mais força, ele ganhou várias divididas ali com a defesa do time do Criciúma, e o PC precisava de alguém assim pra tentar empurrar essa bola pra rede, e o Itamar acabou conseguindo isso. O Ceará fez um segundo tempo de muita pressão, o time do Criciúma renunciou praticamente ao jogo, praticamente não atacou no segundo tempo, ao contrário do primeiro, chamou pra si essa pressão e acabou aí castigado com esse gol do Rogerinho, que gerou toda a polêmica que a gente teve no final do jogo. Eu acho que, polêmica à parte, eu diria que o gol do Rogerinho, mesmo com toda essa confusão, pôs justiça no placar. Eu acho que nenhum dos dois deveria sair vencedor. O prêmio para o bom jogo é o empate pros dois.